Galera, o negócio é o seguinte, acabou de sair o nosso primeiro trailer cinemático do Farming 23, ou seja, o primeiro trailer oficial do novo Farming para celulares, não só para celular, mas também para Nintendo Switch, iOS, Android, enfim, os dispositivos móveis, e o que é um Farming Simulator sem um trailer cinemático para a gente definir o clima de lançamento? Isso daqui já ocorre desde os outros Farming, então a gente tem isso lá no Farming 17, temos isso no Farming 19, no 22 e aqui no 23, o legal é que os mesmos personagens, digamos que os mesmos protagonistas do Farming 22, eles estão aqui no Farming 23, e enfim, vamos estar assistindo agora o nosso primeiro trailer, lembrando que eu sou o parceiro oficial da Giants, então todas as informações sobre o Farming você encontra aqui no canal, estamos com quase 800 mil inscritos, rumo a um milhão, dá aquela moral se inscrevendo e partiu! Rated E for Everyone Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então espero que tenham curtido. Caso for novo no canal, se inscreva. E tá pra vocês aí o primeiro trailer cinemático do Farmer 23. Então, confira aí. Hoje às 11 horas da manhã também saiu o gameplay, pesada. Passa aí que tem que fazer na ponte funda. Valeu, tchau, tchau. Falou e fui.